Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, bora para mais uma receitinha? A receita de hoje é bem simples, rápida e fácil. Então aqui ó, nesse recipiente aqui do mix, eu vou colocar uma xícara de madura congelado, seis morangos congelados, uma porçãozinha assim ó, de uva, pode ser até mais ou meia xícara e duas bananas congeladas também. E para adoçar pode ser ir com mel ou açúcar mascavo, eu vou utilizar açúcar branco mesmo, duas colheres de sopa só. E aí aqui para você fazer essa vitamina, você pode utilizar suco ou leite, eu vou utilizar aqui uma coalhada, uma coalhada sem lactose, 200 ml e vou bater. E se você já assistiu o vídeo até aqui, está gostando da nossa receitinha, aproveite para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, compartilhe o vídeo com suas amigas para que elas também aprendam a fazer a nossa receitinha e deixe um joinha aqui se você gosta deste conteúdo, se você gosta de vídeo de receitinha. Olha a cremosidade que fica esse smoothie, fica muito cremoso ou vitamina, você pode chamar aí do nome que você quiser, você não pode deixar de fazer porque isso aqui fica uma delícia, fica muito cremoso, fica parecendo um milkshake. Então olha só como que ficou, espero que você faça receitinha na sua casa e que você goste. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até aqui, que Deus continue abençoando a sua vida, seu lar, toda a sua família, não deixe faltar o alimento na sua mesa, até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!